Música Neste volume da coleção Povos e Comunidades Tradicionais, estão relacionados conceitos de comunidade tradicional, patrimônio ambiental, diversidade cultural e etnociências, além do marco legal, segundo a lei de acesso e repartição de benefícios. O livro teve a participação de autores brasileiros e estrangeiros, pesquisadores da Embrapa e de instituições vinculadas ao compromisso com os sistemas de saberes dos povos e comunidades tradicionais.